A gente tá vivendo a maior era de abundância da história da humanidade. Total. Ou da civilidade social. Exatamente. Mas, também a maior era mais depressiva. Ah, tô com depressão, hein? Tem gente mais depressiva do que na época da guerra. Pô, meu. Estatística. Estatística. Tem gente mais depressiva do que na época de guerra. Por quê? Não sei. Porque naquela época, a coragem emocional era maior. E também você não acaba vendo todo mundo na festa da vida. Também. Então a gente tá muito fragilizado hoje. Sim. Pela velocidade de informação audiovisual que chega pra gente. E pelos litros. E pelas informações que os nossos pais colocam na teoria de... Ah, isso é uma tentativa de proteção. Não me importa o que o meu filho vai fazer. Desde que ele seja feliz. O deu o cara. Sabe por quê, irmão? Porque dá pra ser médico. Ah, ser feliz é muito mais difícil que ser médico. É verdade. Se ele te deu game, entendi. Deu a cabeça do cara. Por quê? Ele vai tentar ser feliz. O tempo inteiro. E aí vem minha teoria. Com base em psicologia positiva e ciências do bem-estar. Uma menina fez uma pergunta na minha caixinha de perguntas da seguinte forma. Mudo. A busca por prazer constantemente desregula o sistema dopaminérgico. Mas uma vida sem prazer não é ruim. É sim. O senhor está pegando. Tem que ter uma linha de raciocínio. E eu filosofei pra ela. Eu disse... Só existe vida sem prazer na vida de quem vive a vida em busca de prazer. Isso é muito bom com essa linha. Saiu na hora, velho. Saiu na hora. E é verdade. Só existe vida sem prazer na vida de quem vive a vida em busca de prazer. É a pessoa que está buscando prazer o tempo inteiro. E ela não tem prazer. Porque está sempre do externo ali. Está sempre de uma necessidade para ela ser reativa aqui. Ela não constrói o momento feliz. Ela reage a algo que foi dado a ela. Então ela está sempre dependendo do outro. Tanto é que a culpabilização dos problemas da vida dela são de quem? Dos outros. Aí logo hoje que eu ia correr choveu. Parece que Deus disse... Pera aí. Esquece a África aí um pouquinho. Vai. Segura. Vai. Solta a chuva. Não está sendo pra correr. Deus quer foder tua vida. Mas tu vai chover na hora e tu decidiu correr. Então assim, mano. Vamos parar desse ego, né? Do centro do universo.